No dia 5 de outubro, o UNIFO assediou o primeiro encontro sul-fluminense de ensino de ciências e biologia, com o objetivo do desenvolvimento de metodologias inovadoras, pesquisas e debates sobre os desafios da educação. O encontro sul-fluminense, o primeiro encontro sul-fluminense de ensino de ciências e biologia, é um evento que a gente visa proporcionar, gerar, criar um espaço de debate sobre educação básica. Nós damos uma ênfase em ciências e biologia por conta do nosso curso de Ciências Biológicas Licenciatura. Mas o objetivo é ir além das ciências e da biologia, é gerar um ambiente de integração entre alunos e profissionais, ou seja, professores que já estão no exercício da profissão e que possam acrescentar na formação dos nossos docentes. Hoje pela manhã e à tarde aconteceram oficinas. Que oficinas foram essas? Nós tivemos na parte da manhã palestras também, então nós tivemos palestras sobre o Mase Nacional Comum Curricular, sobre metodologias ativas. Na parte da tarde nós tivemos 11 oficinas. Oficinas que foram voltadas para a experimentação de ciências, então métodos, técnicas de realizar experimentos associados à prática de ciência. E nós tivemos várias outras, como atividades relacionadas a alunos com deficiência, discussões étnico-raciais. Então nós ampliamos a discussão por ser um contexto de extrema relevância para a formação dos nossos docentes. Nós tivemos 11 tipos de oficinas oferecidas nesse evento. O encerramento contou com palestra das professoras Rosane Meirelles e Maria de Fátima Alves, ambas pesquisadoras da Fiocruz. Eu acho que é um marco importante aqui na universidade, porque a gente já tem várias iniciativas da biologia, então é um curso comprometido com a região, então é um curso importante para a região, no processo de formação desses alunos. Então a gente espera, nesse encontro, que os participantes possam se sentir comprometidos mesmo com o ensino, se sentir comprometidos com a parte profissional, com a docência, e que eles possam querer continuar, buscar novas, atualizar, se atualizar, buscar novas modalidades de ensino. Então é o que a gente espera. Esse evento é o primeiro encontro, eu acredito que o coordenador colocou como um ponto de encontro de vários docentes, para que eles possam ter uma ideia de ensino e pesquisa. Então a minha fala, por exemplo, vai ser a trajetória de ensino e pesquisa. Como é que eu me envolvi com o ensino? Como é que eu me envolvi com a pesquisa? E é um elo. Como a professora Rosane acabou de falar, quando você fala de educação superior, você não tem como fugir. É ensino, pesquisa e extensão. Então a gente ensina para levar algo à sociedade, e a sociedade mostra para a gente algumas questões que você precisa esclarecer com a pesquisa, e você também precisa colocar isso de volta à sociedade. Então o que eu trago hoje é praticamente tudo o que eu aprendi durante 40 anos de educação básica e de ensino superior, para tentar sensibilizar os professores de que vale a pena ser professor. Leonardo Cândido, aluno do quarto ano de licenciatura em ciências biológicas, falou sobre o encontro. Com essa base que eu encontrei, eu pude me ajudar no meu pensamento crítico a respeito do que o matemático a gente não vê dentro das disciplinas que nós temos na graduação, porque nós temos as disciplinas que são específicas, porém não consegue abranger tanto a formação que a gente vai ter do lado de fora. A vida profissional, a gente não consegue abranger isso, a gente tem um domínio técnico do conteúdo, mas a gente não tem a realidade vivenciada. Então esse primeiro encontro, onde a gente tem a oportunidade de estar vivenciando com os professores que já atuam, com os diretores de escola, para estar trazendo o cotidiano deles, a experiência deles, para estar sumando com a gente, é espetacular. Legenda Adriana Zanotto